Balança que reajusta os valores dos aluguéis no país, o índice geral de preços do mercado teve alta acumulada nos últimos 12 meses de 25,71%. Você tem um contrato e quer deixar uma cláusula de reajuste com base em algum indicador, eu sugiro que seja o IPCA. Por que o IPCA? Porque ele reflete realmente o ganho de remuneração, com essa remuneração que as pessoas irão pagar o aluguel. Para se ter uma ideia, de dezembro do ano passado para janeiro deste ano, o IGPM passou de 0,96% para 2,58%. O economista afirma que a alta do dólar e a pandemia são os principais fatores responsáveis pelos aumentos. A taxa do dólar em relação ao real subiu quase que 100%. Então, essa alteração do dólar também refletiu no aumento do IGPM, que nós chegamos no final de dezembro com quase 25% de variação nesse índice. Mas se houve aumento de um lado, teve gente que faturou do outro. Essa corretora de imóveis diz que durante a pandemia, a procura por aluguéis aumentou. Na pandemia, nós tivemos um aumento muito bom de aluguel. Principalmente para nós corretores, no nosso mercado, foi o que nos salvou, fazendo vários aluguéis, foi o que salvou a nossa renda. O certo é que se todas as variações forem aplicadas, vai deixar muita gente com o orçamento apertado. Nessa hora, o economista recomenda bom diálogo para conciliar os valores. Quem tem imóvel vai ficar com o imóvel parado. E as portas de pagar IPTU, que é um tributo que não escolhe época para se pagar. Todo ano tem que se pagar o IPTU. Então, busquem a negociação. E as portas de pagar IPTU, que é um tributo que não escolhe o IPTU, que é um tributo que não escolhe o IPTU, que é um tributo que não escolhe o IPTU, que é um tributo que não escolhe o IPTU.